Fala galera, esse aqui é o sexto episódio do Super Moisés Maker É, vocês devem estar se perguntando, essa porra não se acaba nessa putaria que nós gravamos lá Esse é o último episódio, o sexto episódio é o último, foram seis que a gente gravou Na verdade esse nem é o último, né, foi o segundo que a gente gravou, o dia lá que a gente gravou Mas o filho de rapariga do BB2, mas esqueceu de apertar um botão lá no negócio e não gravou a gameplay Então gravou só a câmera Então pra não perder o vídeo, pra oferir essa putaria aí Então vocês, usem a imaginação de vocês aí pra imaginar o gameplay lá E ver nossas cachorradas aí que ficou bocheda Meu Deus, deixa eu te falar aqui um negócio aqui, ó O negócio aqui é só entre nós aqui, ó Fiz um Instagram aí, mano Finalmente, finalmente chegou o Instagram aqui do Ceará, cara Então fiz um Instagram, instagram.com.br Cuecafilmes, arroba Cuecafilmes Segue lá, dá aquela moral E vamos pro vídeo É um vídeo curto, mano, mas foi de coração Galera, bem-vindos a outro vídeo de boi Eu quero trocar a exposição, não Galera, bem-vindos a outro vídeo de boi Galera, bem-vindos a outro vídeo de boi Galera, bem-vindos a outro vídeo de boi Caralho, vou ter um baguinho Vou ter um baguinho, vou ter um baguinho Vai acabar a graça aqui Galera, bem-vindos a outro vídeo de boi Super Moisés Maker Agora vai eu, Cueca e Rodrigo A gente vai jogar as fases da galera Ok, falaram que é muito mais difícil As fases mais fáceis, tanto mais ou menos E quem perder vai dar uma tapinha de leve Quem perder vai tomar dois tapas de cada Então, ó Esse aqui tá com o nariz sangrando Vai tomar o nariz Vai tomar o outro A gente vai fazer o quê? A gente vai procurar as fases mais difíceis É engraçado isso, a mina O que é esse que eu ia falar? O que é que ele nem que fala de flexão? Boquete 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 Aê, apertou, vai, agora desce Ah, ali, passou Ah, essa foi isso Isso aí é a fase difícil Agora a gente vai jogar outra fase, cada um tem que passar Tá, 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 beleza Eu não sabia quem vai ser era Ah, vai ser assim então Tem que escolher uma e tem que passar Tem que passar Agora vamos fazer o negócio Agora vamos fazer o negócio Eu escolho a do Rodrigo Não Não, não Eu escolho a do Cueca Tá bom Aí depois na próxima, o Cueca escolhe a do Cueca Tá bom Beleza Deixa se tem como ver o ranking da fase É, tem isso, se a gente é trouxa Faz um ranking menos um Essa eu não vi Tua fase tinha 200 flores de fogo Mas essa aqui ali, tentativas com êxito 59% Ah, é alto É alto, é alto Tá bom, então vou botar aqui uma pra você É, é, eu faço uma Não, ele é muito pro céu, velho Vou botar essa, é automático Mario Kart Não, é automático É automático O que é automático? Não, ele vai jogar, não Ele vai jogar, deixa ele jogar, vai Você vai fingir que eu tô jogando, você acha que eu tô trouxa Não, é você que joga O que é, por que é automático? É você que joga, joga Aí Eu acho que eu sou um idiota Ah, vou pra cá já, vai Perdeu, é automático Morreu, perdeu, é automático Cara, ele calcula tudo o que o Mario vai fazer automaticamente Tudo calculado É tudo calculado Matematicamente, fisicamente calculado Pringamente calculado Não, pode ser, gente, como tem gente doente nessa pragação dessa terra Eu sei japonês, eu posso ter ela Cara, só pode ser, não, é nem humano, cara, faz Depende de Kripton Jorel Jorel que fez Jorel Jorel Sim, sacanipso Nossa, você sabe o Fedu que tá esse capacete aqui Eu sei, eu uso sempre Cara, mano, eu uso tudo de barra Ai, caralho Tá bom Só oito por cento? Só oito por cento? Só oito por cento Só oito por cento B, pula, Y, C, velho Carregaça, moleque Boa Eee, jumento Que louco, tio Comece as suas fases, parça Ai, que puta Puta Paria Pra eu perder o ano, véi Se fuder, caralho Vai, cara, se você te moraliza, vai fazer Não, essa vai conseguir até passar Todo mundo querendo saber Essa tá da hora Ah, mas que por cento, véi Esse aí joga com controle de tijolo baiano Tá vendo? Controle do tijolo baiano E aqui, ok Essa é no tijolo do Benção Esse aqui tem botão Esse joga no capeta, véi Tô começando a gostar do que o Paulinho entendeu agora O Paulinho entendeu agora Ó, tem graça, ó Tem graça, ó Só que não Não, não vale Eu corto Só que não Só que não, caralho Essa tá maneira Tá maneira Essa maneira Moleque foi... Parece que tá irada Nossa, essa aqui tá mal Como que era a terra do capeta? Rochedas Essa tá rochedas? Rochedas Essa tá rochedas? Rochedas Essa tá rochedas, porra Eita, caralho Olha, eu tava olhando pro rochedas Essa tá rochedas Quem fez, é japonês? Fez essa? É japonês Olha o nome do Paulinho que fez Deu o nome dele, Rodrigo? É o... Doutor Morin Inspection Man É o segundo de japonês Você passou, minha... Conheca, manda um beijo pra todo mundo Ah, de novo, senão... Ah, mano... Pera no chão da minha casa, não... Ó, caindo no chão, bota pro nariz Isso, muito bem Valeu, galera, até o próximo vídeo Que nojo, velho Deixa eu trocar de novo O canal não leva um parcial de nada Que delícia, cara Cai Agora o maior nível difícil Pera aí, vai querer fazer outro vídeo com outra fase Ou esse vídeo foi uma fase? Essa fase foi uma fase? Não, outra Outro vídeo? Outro vídeo? Não, outra fase O mesmo vídeo É Então, mais uma fase Escolhe aí, eu não sei como... Escolhe um vídeo, tem que saber mexer, galera É mais difícil assim